No último dia 17, sexta-feira, aconteceu em Saudade do Iguaçu, a segunda noite cultural, promoção da escola Padre Felipe. O evento sempre conta com um grande número de público, por esse motivo, sempre é realizado no ginásio poliesportivo São Silvestre, casa do Saudadense Futsal. Neste ano, o evento contou com um número grande de apresentações. Acompanhe agora as imagens do evento. E gostaria de pedir que os pais continuem presidiando, porque essa é a última apresentação. Acompanhe agora as imagens do evento. Acompanhe agora as imagens do evento. Acompanhe agora as imagens do evento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com imagens de Alceni Menezes, edição Eder Tayroni, para o VT Notícias, Volmar Miranda.